Vamos lá, meu amigo, mais um podcast Talk Hugo. Antes de mostrar o nosso convidado especial de hoje, eu quero falar aqui, vamos falar primeiro aqui da Prata do Vale, água mineral Prata do Vale, obrigado Alfonseca, Fonte Catarine, olha, água mineral natural Prata do Vale, essa água aqui que os nossos convidados, a nossa produção, toda toma, todas as tardes aqui no Talk Hugo podcast. Obrigado, Prata do Vale e também Esportes da Sorte, é a única casa de apostas do Brasil que paga um pule de até um milhão de reais. Você sabe que é um pule de um milhão de reais? Você tem Champions League, tem Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D, pra você apostar é simples, um milhão de reais você pode acordar montado nessa grana. E também tem a Quina da Sorte, que é uma corrida de cavalos, que acontece todos os domingos na cidade de Aquirais, lá no interior do Ceará, é um páreo que dura aproximadamente vinte e quatro segundos, são quatrocentos metros. Você aposta em cinco cavalos na Quina da Sorte ponto com ponto BR. Se você acertar os cinco cavalos que cruzam a linha final, se você acertar a Quina, você leva já cinco mil reais e a quadra paga cinquenta reais. Quina da Sorte ponto com ponto BR e Esportes da Sorte. Vai lá, faça a sua aposta. Aurino Xavier. Olá, Hugo. Que prazeraço ter. Quanto tempo de amizade, Aurino? Vamos fazer uma conta aqui? Bebe uma vinha. Rapaz, primeiro deixa eu tomar a Prata do Vale, porque existe água mineral melhor do que a Prata do Vale. Eita coisa ali. Deixa eu pegar uma maguinha. Muito bom. A gente chega a sentir o sabor puro da água, né? Nossa senhora. O cara vai se der. Como é o nome da fonte? É a fonte Catarine. Catarine, olha. Catarine. Até o nome da fonte é gostoso, mano. Eu já transei com a Catarine. Catarine ou Catarina? As duas. Era Catarine e Catarina. São duas irmãs? Duas irmãs. Uma gêmea. Tu conseguiu? Consegui, só que uma gritava, a outra gêmea. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai. Lugo Esteve. Que prazer estar junto com você aqui, meu amigo. Ô, meu velho. Quantos anos de amizade, velho. Olha, a gente se conheceu na década de noventa, em mil novecentos e noventa, no teatro. Mas antes disso, a gente já tinha se batido. Teve antes. Nas televisões e nas coberturas de carnaval. Na cobertura de carnaval. Na cobertura de carnaval. Bora falar de mil e oitenta e nove pra cá. Exatamente. Bora fazer uma conta aqui rapidinho. De mil e oitenta e nove pra cá, mais ou menos isso. Bora ver aqui, rapidinho. Que foi quando a gente começou a agitar os carnavais. Mil novecentos e oitenta e nove, menos dois mil e vinte e dois. Ok? Dá trinta e três anos de amizade. Trinta e três. Trinta e quatro. Não mora, Raidão. Dá pra trinta e quatro anos de amizade. Trinta e quatro anos. Pô, meu irmão, é um tempo. É, bicho. Aurino, cara. Que vida. Tu é de onde, velho? Eu sou de Recife. Eu nasci em Recife, num bairro chamado Tamarineira. Eu sou de, eu sou, já nasci doido, né? Porque num bairro da Tamarineira, até hoje minha mãe tem dúvida se eu morava dentro do hospício, todo lado de fora. Porque minha infância toda foi naquele bairro da Tamarineira. E de, na década de sessenta, eu nasci em mil novecentos e sessenta e as crianças nasciam em casa. Então, eu e todos os meus nove irmãos nascemos em casa. Todos parto normal. Normal. Chamava parteira, não é? Chamava parteira, que as parteiras eram vizinhas. Os nove foram parto... Os nove. Os dos nove foram em casa. Menos o último, que já foi ponta de rama. Esse já estava com o década de setenta. Sei. Mas ainda bem que vocês têm uma cabeça pequena, né, pô? Porque já pensaste, velho. Pô, rapaz, a cabeça não cresceu muito, não. Vai, meu filho. Não é? Vá pra Recife. A gente já nasceu em Recife. Cara, aí tu nasceu em sessenta. Tua infância... Colégio... Minha infância foi na escola da paróquia. A escola que eu nem lembro. Dona Severina Lira. E num grupo escolar Regueira Costa. Aí estudei ali na... Regueira Costa. Ainda existe o grupo. E hoje é colégio Regueira Costa. Fica ali no Rosarinho. E depois fiz meu ginásio e científico na época, que não era... Hoje é segundo grau. Segundo grau. Na época da renta era científico e profissionalizante. Primeiro, segundo, terceiro científico. Terceiro científico. Tinha convênio na época. Tinha um negócio chamado convênio. Era, que era o que você fazia profissionalizante. Então foi no colégio Santa Paula Francinete. E depois o profissionalizante no Soares Dutra. O Miranda Soares Dutra em Santa Mária. Tá, mas nessa época já, tu já tinha alguma tendência de ser mexer com arte? Tu era sapeca, serelepe, capeta, filho do capeta. Tu já tinha essa parada? Ele já tá perguntando se desde pequenininho eu tenho uma tendência. Não, já tinha, tá caralho? Ah, bicho! Ah, não, que isso eu não contei. Eu já fiquei preocupado. Será que eu falei isso? Não, não falei não, né, capitão? Hugo Esteves, pra falar a verdade, eu comecei a fazer teatro. Eu fiquei doente desse bichinho que entrou em mim. Eu tinha seis anos de idade. Foi numa apresentação da minha primeira... Jardim da Infância pra primeira série. Nessa escola Severina Lira. Eu tinha que cantar uma musiquinha. Quando o chinês quer dançar, ele dança assim. É popei poronei poronata, é popei, é popei. É popei poronei poronata, é popei, é popei. Só que eu com seis anos, quando abriu a cortina na escola, quem disse que eu fiz nada? Mudo, calado. Mudo, calado, gelado. Não passava um wi-fi. O chinú não passava uma ligação, meu filho. Não tinha fio terra certo. Aí quando eu olhei pra plateia, era festa dia das mães. Quem tava na primeira fila? Minha mãe. Aí ela olhou assim, ela disse... Vai, meu filho. Canta, porra. Canta, faz. Vai, curta. Aí quando ela disse faz, meu irmão, me soltei. E de seis anos por diante, Hugo, tudo que era festividade de escola, festas, me botava pra cantar, pra representar. No segundo grau, eu já me tornei presidente de centro cívico. Que massa, velho. Conheci no Soares Duta, Varela. Aí me enturmei com turma de teatro e até hoje aí fui. Cara, porque, pelo pouco que eu conheço de voz, cara, tu tem um grave bonito, um grave. É o que dizem, né? Tu tem um grave que, porra, tu nunca passou na tua cabeça rádio, ninguém te falou na época. Cara, tu tem uma voz bonita. Rapaz, todo mundo me falou isso. Na época te falava já? Na época eu falava. É, todo mundo falava na época. Vai fazer o curso de radialista. Porra, isso, pronto. Mas acontece que eu amava era teatro, cara. Aí eu fui fazer curso era de teatro. Tudo que eu procurava era ligado ao teatro. E quando eu entrei na universidade, meu primeiro curso foi sociologia. Aí eu me formei em professor de sociologia. Mas aí, em seguida, eu já fui fazer educação artística, cênicas. Mas tu foi orador da turma. Com essa voz, tu... Eu fui, fui orador da turma. Então, tá vendo? Aí depois da minha estrada de artista, é que eu me envolvi também com rádio, né? Eu sou ator de televisão, de rádio, de cinema, fiz telenovela na rádio e tudo. Tá vendo você, velho? E aí fizemos um programa na Rádio Nova, que chamava Tarde do Barulho. Eu, Tiago Garcia, que era Tarde do Barulho. Tarde do Barulho. Tarde do Barulho. Era babado. A gente tá falando aqui, década de 90? A gente tá falando há alguns anos, aqui é pouco. Uns cinco, seis anos atrás. Tá, beleza. Aí o Odino Xavier começou a fazer teatro, sociologia, pá, 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 pá. Ainda era um anônimo. Ainda era um anônimo. No meio do teatro, tu não era um cara super conhecido ainda, né? Aquela coisa toda. Não, eu já era famoso entre os artistas. Na classe. Não para o público. Ah, entendi. A galera da classe me conhecia muito por conta da minha responsabilidade. Dizendo aquela coisa. Pô, tu tem futuro. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom. Bota ele pra cantar, ele cantava. Bota pra representar, ele representava. Então, eu comecei a ficar muito falado. Não é famoso, é falado. Na classe artística. Mas as pessoas, na época, esses artistas que diziam, dizem que tu tinha uma veia de humor ou tu podia fazer drama, tu podia fazer qualquer parada no teatro? Não, Hugo Esteves. O pessoal me chamava pra fazer tudo. Eu encarava tudo. Tu não ficou aquela coisa de humor? Não, eu não tinha o rótulo do comediante. Eu ainda não era o comediante. Sei, bro. A minha carreira não tinha deslanchado só pra comédia. Eu fazia de tudo. Podia fazer um Hamlet tranquilo. Shakespeare. Cheguei a fazer. Cheguei a fazer. Porque quando eu entrei na UFPE pra fazer especialidade em cênicas, então a gente tinha que fazer e acompanhar o roteiro de lá da universidade. Lógico. E a gente fez Lorenzácio, a gente fez o Balcão de Jean Genet. Tu fez Balcão de Jean Genet? A gente fez Balcão de Jean Genet. Com Balcão de Jean Genet eu fui premiado como um dos melhores atores. A gente foi pra Correio Brasil. Fizemos o Despertar da Primavera. E no último espetáculo, foram quatro ou cinco espetáculos que nós fizemos no curso. Que massa, velho. No último espetáculo, Boris Trindade tava montando uma comédia que era o Burguês Fidalgo. O Burguês Fidalgo. E aí o Burguês Fidalgo, quem dirigia era Cadeng Beto Diniz. Antônio Cadeng. Antônio Cadeng. E eu tava recém saído do curso, eu tava sendo diplomado pelo curso. Aí Boris, quando viu a última montagem da gente, ele disse, cara, você quando sair desse curso vai ser meu. Quando eu saí do curso, eu era bancário e fazia o curso à noite. Eu trabalhava no Banco Sul Brasileiro. Acabou, Cisar. Lógico que acabou. Mas era um banco... Era. Depois virou o Banco Meridional, era um grande banco. Caraca, eu tinha conta no Banco Sul Brasileiro. Eu recebia na Rádio Cidade pelo Banco Sul Brasileiro. Exatamente. Lembra da Rádio Cidade, não é aqui, né? Era. Lembra da Rádio Cidade? Isso, era ali na... Tu lembra da Rádio Cidade, não lembra? Rádio Cidade ali na... Não lembro. Na Rua da Aurora. Rua da Aurora. E depois teve outro... Não, não, ali era Manchete. Manchete, que era lá na praça... Na praça. É, naquela praça ali, perto da igreja. Sim, Aurina. Aí, cara, aí o Boris Cidade disse, não, pô, tu vai fazer teatro, tu vai aqui, papá. Sim, aí o diretor era cadengo, ele me puxou imediatamente, fez, Aurino, você vai fazer esse espetáculo conosco. Aí me botou pra fazer. Foi lá que eu me vi comediante, porque ele já tinha captado esse tônus em mim, e lá ele me botou pra fazer o professor de dança, que era um gayzão francês, professor de dança. Mas era muito engraçada a peça. Aí, depois que eu fiz o Burguês Fidalgo, comecei a deslaixar nos trabalhos de comédia. E tive que deixar o banco. O sul-brasileiro. É, o sul-brasileiro, eu deixei de ser bancário. Lásque-se o banco. Lásque-se o banco, não, o colo fechou. Ah, foi no plano colo, né? Colo fechou, cara. Se o plano colo, o colo fechou os bancos. Aí, velho, colo fechando os bancos, fechou aquele, fechou o sul-brasileiro, eu fiquei a ver na vez, fiquei desempregado. E aí comecei a sobreviver só de teatro. Mas tu morava com a tua mãe também. Eu morava com a família. Aí tu não pagava aluguel. Naquela parada, aí, porra, beleza. É, mas a gente era pobre, Hugo. Então, a gente tinha que... Mas você tinha uma casa, não pagava aluguel. A gente tinha uma casa, não pagava aluguel. Mas os filhos trabalhavam para sobreviver, para famílias sobreviver. Que eram nove. Não, na verdade, três morreram e ficaram em seis. Seis filhos. É, seis filhos. Então, todo mundo se virava, ralava. Aí tu começou a ralar pra cacete, teatro, teatro, teatro. Aí eu comecei a ralar teatro, Boris Trindade, conheci a galera. A galera já me chamou para fazer Paulo André, Companhia do Sol. Comecei a fazer teatro para a escola com o Paulo André. Então, eram dois, três, quatro espetáculos por dia, naquela época. E à noite, final de semana, com o Boris. E, então, juntando esses cachês, dava. Dava. Na época, dava. Na época, dava. A gente vivia de teatro. E não tinha, naquela época, lei de incentivo à cultura, lei Aldir Blanc, lei... Não tinha nada. Não, não tinha nada disso. Era na ralação. Era na ralação, na ralação. E na batalha. Eu lembro, cara. E a gente batalhava e conseguia, velho. E conseguia, conseguia viver e sobreviver de teatro. Aí a gente vai, faz todo esse tempo e em 90, 91, eu estava fazendo justamente Paulo André, espetáculos para a escola, que era o que dava mais dinheiro na época. Eu lembro. Paulo André. Paulo André dando barco. A gente vivia disso. Era colégio menino. Colégio menino. E a gente não viajava. A gente não viajava, fazia turnê, ia para Bahia, ia para Maceió. Era muito bom. Mas era um grande produtor. Grande produtor. E pagava bem, a gente conseguia. Grande produtor. A gente conseguia viver bem, bem tranquilos. Aí um ator de um espetáculo que Jason estava dirigindo, teve um desentendimento com ele e ele saiu do elenco. Aí tu não conhecia o Jason ainda. Trabalhava com o Jason no infantil com Paulo André. Certo, mas era uma amizade assim. Era uma amizade só de espetáculo. Acabava, perdição e tal. Pô, aí vamos ver se a gente... Meu irmão, que água gostosa. É boa, essa água é boa. Vai chegar lá no seu espetáculo. Poxa, que coisa boa. Chega a dar um alívio, uma refrescância, né? É, refrescância, né? Ei, Aurino. Cara, aí... Bora... Sim, aí o ator... Adoeceu, não, brigou com o Jason. Não teve um desentendimento. Aí, Luciano Rodrigues, que fazia a madrasta da primeira cinderela, a primeira madrasta. Acho que eu lembro. A gente estava no mesmo espetáculo. Eu e ele e Rigá, a Jason não estava, não. Mas já tinha trabalhado com o Jason. O Rigá, só para a gente, né? Colocar, refrescar a memória. Era o príncipe. Isso. Da Cinderela. Que nos deixou, infelizmente, já, né? Isso, faz tempo. Deve estar curtindo a gente lá em cima. Tá, deve estar mangando da gente. Com certeza. As coisas continuam. O Rigá era o príncipe. Sim, vamos lá. E Luciano também já está, já subiu. Também já foi. Deve estar mangando com a gente. Fazia a madrasta. Aí, nessa briga, o Luciano foi e me chamou. Terminou o espetáculo. Aurelio, quer substituir a Emerson, que saiu do espetáculo agora? Eu disse, quero, cara. Eu estou vivendo de teatro de show. Era show de boate, era festa de aniversário. E Jason não era esse estouro todo, não, né? Ninguém era esse estouro. Ninguém, né? Ninguém era. Fez o Wallace. 90, a gente estava tudo começando. Todo mundo na guerra, na batalha da sobrevivência. E aí eu disse, vamos. Ele fez, olha, só que estreia em sete dias. Porra. Foi. Sete dias. Decorar, texto em sete dias. Decorar. Marcação. Marcação. Coreografia. E entrar no jogo. Eu disse, bora. Bora, simbora. Aí foi dedicação. Aí a gente batalhou. E saiu em sete dias. Como era o nome da peça? Tu lembra dessa época? Cinderela, história que sua mãe não contou. Ah, pô, já era Cinderela, gente. Peraí, cara. Já era Cinderela. Cinderela é a história que sua mãe não contou. Eu já tinha vindo de várias de Paulo André. Caraca. Aí a gente estava fazendo, em sete dias eu entrei na... Já qual era o personagem? Raquel, uma das filhas. A Raquel, uma das filhas. Uma das filhas da Amadosta. Era Ruth e Raquel. Eu, Flávio e Luciano Rodrigues. Depois fez eu, Flávio e Paulo Depontes. O Paulo Depontes. Quando o Luciano morreu, o Paulo Depontes assumiu. Paulo Depontes, que faz muito comercial, fazia muito comercial da Fiat, lembra? Isso, garoto Fiat. Fiat é italiana. Fiat é italiana. Não é esse, Paulinho? Exatamente. O Andrézinho, procura aí Cinderela, Trupe do Barulho no YouTube, que aí a gente bota aqui, aí a gente vai recordando um pouco. Maravilha. Aí, tá. Era Aurino, Flavinho. Eu, Flávio, Luciano, Vigás, Jason, Beto Costa. Beto Costa. Jô Ribeiro e Claudete. Hinaldo, Hinaldo, Hinaldo Oliveira. O Hinaldo? O Hinaldo. Não, o Hinaldo Gordão não, era Hinaldo Oliveira. Eu não lembro desse Hinaldo. O que chamava Claudete? Que era uma das recepcionistas, uma das peniqueiras. Que era Jô Ribeiro e uma maguinha. Que fazia o prólogo. Que fazia o prólogo. Ah, sei, sei. Fazia o prólogo. Tá, então, quem nos deixou? Foi Jô Ribeiro, Rigá e Luciano. Jô Ribeiro deixou a gente, pela Covid, faz um ano e pouco. Obrigada, muito tempo. Muito tempo. O Luciano também, muito tempo. E Claudete continua. Claudete continua, cabeleireira profissional. Cabeleireira. É daquela que corta na frente e pica atrás, meu filho. E pica. Nossa, ela faz um repique, viu? Ela corta na frente e pica atrás, né? Nossa, ela dá um jeitinho na frente e pica atrás. Quando cê vira o cabelo tá todo repicado, piranha. E a pica atrás. Não, a pesura. Vamos lá. Cinderela, bora recordar aqui, meu amigo Aurino Xavier. Sim. Ô, rapaz. Ô, papai. Ô, é Cinderela, a história que a Simone contou. Ô, rapaz. Ali, acho que foi o especial de Natal que a gente fez. Esse é Rigá. Ô, meu Deus do céu. Quem tá fazendo aí, Luciano já tinha ido. Ô, meu Deus do céu. É Paulo de Pontes que tá fazendo aí essa cena. É a cena do baile. Lá em cima, eu acho que já é o Mulher Dom Apenas. Ué, dá pra abrir? Abre aí. Bota a saudade do meu amigo Rigá. Ih, cara, esse cara foi tão importante. Tu era amigo dele? Legal? Muito, 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 né? Muito, muito. Nós éramos muito amigos todos. É porque, como a gente fala assim, tu era muito amigo, porque, sabe o que é? É um grupo, né? É uma trupe, um grupo. Sempre tem aquelas coisinhas, né? Mas é normal. Mas é normal. Isso é normal. Qualquer grupo tem isso, né? Qualquer grupo tem isso. Não tem... Mas... Pronto, é... Era todo mundo bem unido, viu? Bem unido. Graças, eu acompanhei você. Isso é o no Teatro Valdemar de Oliveira. Pronto, isso aí foi no festival. A gente tava... A Claudete ali recepcionando as pessoas. Agora eu lembro. Eu lembro da Claudete. Isso a gente fez o especial de Natal, que já foi depois que a gente fez sucesso, que foi em 92. No final de 92, a gente pediu do Zé Mário, a Jô. Jô Ribeiro Geis, a Flávio, esse sou eu, Inaldo Oliveira, Jô Ribeiro, Maguinho ainda. Magro. Olha, todo mundo bem maguinho. Isso é em 1992. Ah, Paulinho de Pontes. Porra. Olha a Aurina aí. Olha a Aurina. Eita. Massa, massa. Dá uma saudade. Cinderela, história que a sua mãe não contou. E é como você fala, né, Hugo? Não tinha lei de incentivo, não tinha nada. Não tinha nada. Mas tinha público, velho. Tinha público pra cacete, velho. Tinha público, teatro acessível, porque Recife gosta de teatro. Eu adorava o prólogo. Recife gosta. Isso aí já é salário mínimo que tava fazendo participação. Zé Fim é costureiro, é ladrona. É. Sim. Cara, que maravilhoso. Beto Costa. Tu lembra assim, na tua cabeça, quantas apresentações de Cinderela? Tu lembra? Não, não, não. Eu lembro do tempo. Ficamos nove anos em cartaz, nove anos e dez meses. Caralho, nove anos. É. Entrou no Guinness Book? Não, né? Não, não. Tem peça com mais tempo do que isso. Tem, tem, né? Mas eu lembro que ia ter alguma coisa de Guinness, de recorde, não sei, não sei. Era. Se a gente continuasse, a gente entrava no Guinness. Mas aí não deu. Não deu. Beleza. Cinderela é a história que a sua mãe não contou. Onde é que entra o teu personagem? Chupa Engole? É. O Chupa Engole. Que esse personagem é imbatível. É. É insubstituível. Rapaz, esse personagem... É infalível. Esse personagem, ele entra o... Na Cinderela. Não, não. Ele não entra na Cinderela. Ele entra quatro anos depois que a gente estava fazendo o espetáculo. E a gente já estava no ritmo de Cinderela, curtindo o sucesso, fazendo viagens. Mas aí, Celiby estava vindo de férias. Isso era quatro, cinco anos depois. Celiby é o autor, tá, gente? O autor. Na Cinderela. Que também já foi. Também, nos deixou. É, aí, em 96, 97, Celiby apresenta um texto pra gente chamado A Casa de Bernarda e Alba. É, e tem isso. Aí, esse foi o segundo espetáculo. A Casa de Bernarda e Alba. Procura aí. Procura aí. Era eu, Jason e Luiz Lima. Puta. Três atores só. Depois, Jason botou a banda pão com ovo. Tu quer me matar? Depois, Jason botou a banda pão com ovo e chamou um monte de gente. Mas o texto em si é feito por três atores. Luiz Lima. Luiz Lima era avó. Nossa senhora. A velhinha avó. Jason fazia Alba Soares, a cantora bêbada. E Chupingole era o garçom. Eu lembro. Era um mangue boy. Foi o primeiro mangue boy garçom do teatro pernambucano. Tirava a onda, viu, velho? E aí, pirraia. E aí, pirraia. Não podia ver uma mulher gostosa que coçava bilola e pá, 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 pá. O que a gente tá vendo aqui, gente, é o Aurino Xavier. Daqui a pouco, e não sei se ele já fez isso ao vivo, assim, se transformando em Chupingole, né? Olha, pra transformar o Chupingole é muito simples, Hugo. É só porque a cara é única. A minha cara é a minha cara. Não, é diferente, cara. A minha cara é a minha máscara. Caraca, já mudou, vê? Já mudou. A minha cara é a mesma, né? Mas mudou, muda. Essa peruca já muda a... Você vai, faz aquele truque, porque até hoje ninguém sabe o que acontece na vida de um cidadão. Eu tava fazendo uns ensaios da Casa de Bernarda e Alba com o Jason, e ao mesmo tempo, nessa época, eu tava fazendo um curso de emissão vocal na UFPE com a galera lá, fazendo um... Um curso alternativo. Sim. E um dos exercícios que a gente descobriu que vinha da Grécia, era que os gregos, por fazer teatro de arena, pra emitir o som, eles botavam dois seixos na boca. Seixos brancos em cada bochecha. E isso faz com que a voz se amplie. Aí eu disse, rapaz, eu vou pegar essa ideia desses gregos, né? Que eu nem sabia dessa história. Nem eu, tô sabendo agora. Olha, ter cabelo bom é muito ruim. Eu nem sabia dessa história. Eu me aprofundei nesse conhecimento. E comecei a pesquisar, e comecei a pesquisar. Meu irmão. Caralho. De repente, doido, eu comecei a pesquisar, pesquisar, e falei com a minha dentista. Eu disse, ela fez, a urina eu te ajudo. Eu faço uma prótese. Uma prótese, e eu... Pirraia. Mudou a voz, pirraia. Mudou tudo, mudou a safadeza, mudou. E outra coisa, meu irmão. Quando o seu pingolio apareceu na peça, ele não tinha texto nenhum. Ah, caralho. Olha, vai, vai, frente. Fecha essa porra. Olha, meu irmão, tu tá rindo de mim, ou tá rindo pra mim? Fecha, fecha, peraí que a gente vai fechar. Caralho. A galera me chamava de fofão. A galera me chamava de Kiko. Eu me arretava, meu irmão. Esse é o personagem, viu? E o pessoal fazia isso pra forçar. Mas como o seu pingolio é uma pessoa educada, ele não mandava tomar no cu, não. Porque se ele não tivesse educação, meu irmão, ele mandava a galera tomar no cu. Mas não mandava, não. Mas porra, era muito massa. Ah, pô. Eu sei que esse personagem, meu amigo, me levou a muitos lugares, me levou a muitos espetáculos. E da casa de Bernardo e Alba, esse personagem criou vida. É. E criou vida e começou a ser. Cara. Uma das minhas âncoras. Velho. Ele e depois surgiu outro personagem, que é o que eu tô fazendo hoje. Velho. Irmão, olha, eu queria aproveitar aí a galera e pedir os pessoal aí. Os pessoal. Os pessoal aí que tá assistindo a gente no YouTube e que tá assistindo a gente na TV Novas. Que eu tô com... A gente vai... O Pirraio vai estrear um espetáculo massa aí, dia 29 de maio. Aí no final desse mês. No Teatro Barreto Juno. Única apresentação. É uma só. Mas não vai ter... Mas não vai ter chupingole, não. Não, não. Porque eu tô fazendo outro serviço. Aí vou levar, vou mandar a minha mulher cobrir a história lá. Aí Dona Zil vai tá lá, mas é no Teatro Barreto Juno, dia 29, às 19h. Aí depois tem outra segunda apresentação, mas é só 5 de junho. No outro domingo, velho. Peraí, chupingole. A gente vai falar sobre isso, cara. Mas... Tô me atentando, mas eu só não perdi tempo não, meu irmão. Eu ganho com jeito. Eu vivo de 10%, né? Olha, fechou a legal aí. O camaramento tem uma carinha diferente, viu? Ele é diferente. Ele é. O caba tem uma cara... É estrambólico. Ele é estrambólico. Na minha juventude, eu diria que ele tem cara de social, tá vendo? Aquelas mulheres de cara lisa do capô. Pá! Capô de fúsica. Olha, vai tirar agora. Olha. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Aí o segredo que tu não conta, né? Não, rapaz, eu não posso contar. Porque se eu contar... Cara, mas sabe o que mais... Se eu contar, Hugo, se eu contar como é, se eu mostrar como é, vai ser uma complicação na minha vida, porque muita gente já tentou imitar e não consegue. Eu jurava. E não consegue. Eu jurava que era... Algodão. Algodão. Eu até falei pra ti, tu lembra? Pronto. Algodão. Quando eu tava fazendo o estudo, algodão foi minha primeira alternativa. Eu disse, se eu botar algodão, aí o algodão vai sugando a saliva da gente. Aí você se engasga, você não consegue nem falar. Cara, mas... Aí eu fui, 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 até que eu falei com ela, ela disse, Aurino, te mira numa bolinha. Eu disse, tô mirado numa bolinha. Ela disse, isso que a gente tem aqui são duas bolinhas. Ó, são duas bolinhas. É. Aí muda e amplia e muda o som da voz. É, mas... Aí ela disse, eu vou tirar o molde e vou fazer uma coisa pra tu botar, pra que não machuque tua dentadura nem tua gengiva. Mas, velho, adicção não atrapalha em nada a tua adicção. Não, não atrapalha. Cara, isso que eu fico mais impressionante. Que se eu faço assim, olha aqui, cara, porra, não é boa. É. Eu não consigo, eu não... É porque tu tá bufando aqui, pá. Porra, assim, eu não consigo falar. É em cima, meu irmão. A bolinha é aqui, ó. Não é mesmo assim, brother. É aqui, é na bochecha, em cima. Eu não conseguiria articular as palavras, não. E outra coisa, é audível, cara. Tu fala, a gente entende, bicho. É. E agora... E outra coisa, isso quando aconteceu, tia, hoje muito se faz espetáculo com microfone, né, microfonado. A gente não, até hoje a gente faz espetáculo, é no gogó. É no gogó. E Aurino... Era tudo no gogó. Se tu... Tem um personagem que eu acho que esse cara se inspirou em ti. É lógico, mas não chupa e engole. Sim. É um cara, um ator chamado Marco Luke. Marco Luke, sim. Ele faz o motoboy. Sim. As coisas que tu fala errado, a conjugação do verbo errada. Cara, eu olho pro Marco Luke quando ele faz o boy, o motoboy. Cara, é o chupingole. Lembra, né? Lembra o chupingole. Lembra o chupingole. Lembra pra cacete. E o chupingole, cara. Ele é do interior, ele é da periferia. De onde saiu essa parada? Ele é da periferia. De onde saiu esse chupingole? Esse chupingole saiu das minhas observações. Olhando... Do cotidiano. Do cotidiano. Saiu do cotidiano. Porque os atores são muito inquietos, então a gente tá sempre observando muito. E eu observei um rapaz, um tempo, que ele tinha mania de coçar a bilola e todo mundo passava e dizia, eu torava, eu torava, eu torava, eu torava. Eu disse, meu irmão, isso aí é o princípio de um personagem. É, eu torava. Aí eu comecei a desenvolver isso. E no ensaio, como era o garçom, o garçom não tinha absolutamente fala nenhuma dentro do espetáculo. Aí eu comecei a experimentar. Quando eu experimentei, porque eu disse, Jason, eu tô com esse tipo aqui. Mas não precisa nem falar. Um taradão. Aí a gente disse, não, meu irmão, a gente vai ter que criar texto. Aí começou, a gente começou a criar texto. Na casa de Bernardo e Alba. Na casa de Bernardo e Alba. Isso nos ensaios. Nos ensaios. Cara, porque não precisa, o chupingole é tipo um personagem que não precisa de texto, velho. É, não precisa de texto. Entrou, eu já ria, cara. Era só calado. Ele calado, olhava pro povo. Caraca, velho. Aí a gente começou a criar texto pra aumentar mais o espetáculo e pra desenvolver. E tu fazia, cara, stand-up? Tu já pensou fazer um stand-up só com chupingole? O monólogo? Já passou na tua cabeça? Já passou na minha cabeça. É porque, na verdade, Hugo, eu tenho uma alma muito coletiva. Eu não gosto... É, tu gosta mesmo. Eu gosto de companhia. Eu gosto de estar acompanhado no palco. Já reparei. Eu não gosto muito da sua... E comédia é esse jogo de bate-volta. Aí você sozinho, eu acho... Eu gosto do estilo stand-up, mas não vai da minha alma artística. Eu sei disso, eu sei disso. Eu perguntei porque eu sabia... Eu sou coletivo demais. Eu sabia que a resposta era essa. Eu sabia demais que a resposta era essa. Mas se for pra sobreviver, entra e faz, meu filho. Faz, lógico. Lógico, né, não? Mas pensa nisso, cara. Eu acho que dá... Um monólogo só pra chupingole. Eu acho que dá liga. É. Quando eu comecei a escrever esse espetáculo que a gente tá fazendo agora, dia 29, eu pensei em ser um monólogo pra chupingole. Mas aí depois eu fui botando músicas autorais, fui botando paródias que eu faço. Eu disse, rapaz, se eu dividir isso com alguém comigo, que seja também, gosto de comédia, que também gosto de cantar, de enrolar, se eu convidar um músico amigo meu, isso aqui dá um espetáculo. Massa. Dá uma coisa maior. Eu gosto dessa coisa bem maior, de aumentar a gente. Eu gosto de gente. A Casa de Bernadéuva ficou muito tempo em cartaz? A Casa de Bernadéuva ficou, acho que uns 4, 5 anos em cartaz. Com o Luiz Lima. Não, não, não. O Luiz Lima saiu depois? O Luiz Lima passou uns 2 ou 3 anos com a gente, adoeceu. Adoeceu, eu lembro. Passou muito tempo com a AVC, aí a gente continuou com o Rigar, Rigar chegou a fazer a avó no lugar de Luiz Lima. Do Luiz Lima. Do lugar do Luiz Lima. Luiz Lima, são as pessoas mais antigas, lembra de Luiz Lima num comercial Anemocol. Tu lembra de Anemocol? Anemocol, eu lembro. Era um... Era uma gostosa que passava e Luiz Lima tomava Anemocol e saia correndo na praia. Saia correndo na praia. Na praia. Saia correndo na praia. A Anemocol que era... O dono era o vereador Chacrinha. O Chacrinha, lembra? O Chacrinha. Eu lembro, o vereador Chacrinha. Jorge Chacrinha. Ajudou muito o teatro na época. Ajudou. Muito tempo. Cara, e como é que tá hoje, velho? Peraí. A gente tá nessa época do mimimi, né? De muito cancelamento. Tu já imaginou Cinderela hoje? Tinha que cortar muito o texto. Tinha que cortar muito o texto. E Aurino, eu só fico pensando nisso. Eu acho que se a gente fizesse hoje Cinderela, como a gente fazia em 91... Vocês estavam cancelados. A gente tava processado. Cancelado, né? É porque a gente não podia... Agora, o humorista, o comediante, não pode mais brincar com a cor da pessoa. Nada. Com o cabelo, com isso, com aquilo. Nada. Que tudo agora é ofensa, tudo agora é... Vai ser difícil. Vai ser complicado. Cinderela... Agora, vamos falar do novo espetáculo do Aurino. A gente falou já da vida, que ele é de Rio Doce, que ele já estudou na Pedra Tamarineira, etc e tal. Aurino, tu tem um novo desafio agora, né? Que é uma peça, montar uma peça de teatro. E eu queria que tu contasse a história dessa peça agora, que vai estrear dia... Dia 29. 29 de maio, Teatro Barreto Júnior. Teatro Barreto Júnior. É um domingo, né? É um domingo. Às 7 da noite. 7 da noite. O que é esse espetáculo, velho? Rapaz, esse espetáculo, depois desse período de tristeza e recolhimento de pandemia, que a gente chegou até... Nós, artistas, eu perdi meu chão, eu perdi meu trabalho, eu perdi meus espetáculos, eu perdi meus amigos que estavam contracenando comigo. Eu me vi só diante de um novo desafio. Será que eu vou continuar vivo? Aí a pandemia deu a passada e eu continuo vivo. Estamos aqui. Sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Nós somos sobreviventes de uma pandemia. Confesso a vocês, meus amigos, e não tenho vergonha de dizer não, que eu sobrevivi nessa pandemia sem ganhar um tostão, graças à minha família. E não passei fome por causa disso. Que isso, né? Porque eu sou artista liberal. Eu não tenho emprego. Não tem nada. Não tenho salário. Não tenho salário. Até as escolas que eu dava assistência como professor de educação artística, muitas escolas faliram e fecharam. E não podia ter aula também. E não tinha aula. Não tinha aula. E por ser particular, falido e fechado, eu não tinha renda. Então, se não fosse a família, eu, como ator, como artista que sou, eu estava sem feijão e sem farinha. O chupingole ficou doido. O chupingole nem chupava, nem engolinha. Nem engolinha mais nada. Aí, cara, nesse tempo de recolhimento, de recolhimento, eu fui criando. Criando, escrevendo. Criando, criando. Porque eu tenho uma peitica aí dentro. Mãe dizia que eu tenho peitica, sabe? Mas mãe, que danada. Não tem um guerreiro, velho. Mãe, tu tem peitica. Menino, tu não pode ficar quieto, não. Tu não para quieto. Mas não é quieto de estar me movimentando, não. Eu não paro de criar. Desde pequeno. Ou eu pinto, ou eu desenho. Ou eu desculpo, ou eu rasgo, ou eu escrevo, ou eu canto. Ou chora, se revolta, chuta a parede, o cacete. É um cotuco. Caraca. Aí, dois anos de cotuco, né? Esse cotuco me apertava todo dia. E todo dia eu fazia uma parodiazinha. Todo dia eu pegava uma música que eu escutava, que eu escutei muito. Eu adoro música. Então, eu passo de escutar uma música, eu escutava, pô, isso aqui dá uma paródia. É porque a tua vida foi musical, quase, praticamente. Se der, não é um musical? É, era um musical. E fui me lembrando das pessoas. Aí, quando foi agora, no começo desse ano, eu fui juntando todas essas paródias. Aí, foi quando eu disse. Eu disse, pô, eu vou montar um show musical. Que seria cantos, crônicas e cantos de Nárnia. Eu contando as crônicas e uma pessoa cantando. Que era uma amiga minha que eu ia convidar. Que ela é cantora. A crônica ficaria toda com chupa e gole e o canto com essa cantora. Aí, eu disse, massa. Aí, comecei a escrever. Não deu em nada. Fiquei um mês esperando. Aí, convidei um grupo. Não citei meus nomes, mas convidei um grupo que era musical. Convidei outro grupo de pessoas que eu conheço. Convidei outra cantora. Convidei outra atriz cantora. E o pessoal lia o texto. Mas, eu acho que o pessoal não curtiu a ideia. Da safadeza. Não comprou a ideia. Não comprou a ideia da safadeza. Aí, eu disse. Ah, então, já que todos que cantam ou não querem fazer. Eu não sou cantor, mas eu vou me atrever. Não, tu canta. Chegou a hora. Chegou a hora. Eu disse. Ah, então, eu vou juntar isso. Aí, convidei um amigo meu. Que também é ator. É Dinaldo. É Dinaldo Ribeiro. Que também canta. Desenrola na cantoria. E convidei Rony. Rony Gomes. Aí, eu disse. Bom, está adaptado. Esse espetáculo conta, no ano de 2000, a minha chegada à Praia de Rio Doce. Foi quando eu me mudei para Rio Doce, em Olinda. Que é ali a Praia da Santa. Onde tem uma estátua de Emanjá. De Emanjá. Que, quando eu cheguei lá, era uma coisa degradada, feia. A estátua caindo. Mas está bonita, mano. A praia suja. O mangue descuidado. Era uma... É antes da ponte, né? É. Antes da ponte de ali, né? Antes da ponte. Antes da ponte. Um breu era um tititi. E eu, inquieto, né? O artista do cotoco. É. O artista do cotoco começou a se juntar com aquela galera ali. Comecei a conhecer todo mundo. E a primeira ideia do artista do cotoco. Eu... Aí tu já foi... Meu irmão, vamos restaurar essa Emanjá. A Emanjá tem nove metros e meio. É, rapaz. É grande aquele negócio. É grande. Aí a galera... Como? Eu disse... Gente, chama uma pessoa que suba na escada e pinta ela toda e deixa a parte artista comigo. E cimento. Chama um pedreiro. Como a gente não tem dinheiro. A prefeitura não apoia. Eu disse... Bora fazer uma cota? Caraca, velho. Bora fazer uma cota. Que doideira. Aí a gente pegou, difundiu essa história na comunidade ali. Sei, naquela comunidade de Rio Doce ali. E choveu contribuição pra comprar o material. Quer dizer, hoje... Hoje é uma coisa da prefeitura, porque virou lei. Mas virou lei depois da gente pintar ela e ele e cuidar daquela estota por sete anos seguidos. Caraca, velho. No oitavo ano foi que a prefeitura observou e virou uma lei pra cuidar dela. Já com o Lupércio. Já foi com o Lupércio. Já foi com o Lupércio. Já foi com o Lupércio. É o quê? Ali é Olinda, cara. É por isso que eu fiz... Ali é Olinda. Eu fiz essa pergunta pro Aurino se ela é paulista ou Olinda. É realmente Olinda. É o ponto oriental de Olinda, é o último ponto de Olinda, é a estátua de Manjá. Do outro lado começa o Janga, paulista. Tem uma imagem com o drone, é do Santa. Pronto, é muito bonito. Beleza, Aurino. Aí comecei a conhecer essa turma e comecei a fazer esse movimento. Aí a praia começou a ser anotada, depois do primeiro ano que a gente pintou. É lindo aquilo ali, pô. A praia começou a ser anotada pelo poder público, começou a ser limpa, se desenvolveu um trabalho legal de conscientização com as pessoas. O Manjá começou a ser mais respeitado. E eu peguei tudo isso e juntei em crônicas e conto de janeiro a dezembro. Cada mês eu conto uma crônica com uma música acompanhada dela. Então, de janeiro a dezembro, você tem a chegada de Zio na praia. Fevereiro, carnaval. E aí, em março, a gente vai e me deparo com a droga, o craque. Caralho. Aí eu conto como eu conheci pessoas lá. Porque todo esse espetáculo, Crônicas e Cantos de Nárnia, é baseado em fatos reais. Reais. Vividos por mim nessa convivência. Nada de ficção. Não tem nada. Nada de ficção. Tudo lá aconteceu. Não, não é uma ficção. Não, no que não é ficção. Eu maquiei para se tornar uma comédia. Que massa, velho. Mas os fatos são reais. Aí, massa, eu me deparo com pessoas que... Eu conheço o craque no ano 2000. Não era nem uma droga falada. Mas lá já se fazia isso. Em abril tem romance. Eu conheço dois gaysinhos que se abraçam na praia. E se beijam. Com medo, né? Com medo. Camuflado. Camuflado. Daqui a pouco está brigando porque flagou outro. Body Roco flagou Shaolin. Shaolin flagou Body Roco beijando a boca de Paulo Tataruga. Meu irmão virou um zoológico. Fala, Paulinho Tataruga. Aí, maio... Paulita. Aí, maio é o mês do amor. É o mês do seu. Aí tem junho em São João. Aí, junho chega a história de São João que rolou lá. Como foi o São João. Julho, as férias. Agosto, mês pesado. Isso... Isso contado. Cada crônica com os personagens vividos por pessoas que eu conheci lá. E encorpado com a música. Paulinho, esses personagens reais vão estar no dia do espetáculo, não vão? As pessoas, eu acho que a maioria sim. A maioria vai, né? Com certeza. E também tem pessoas que eu conto nessas crônicas que não existem mais. Não existem mais. Já partiram. Agora, você trouxe aqui um convidado também, junto com você. Trouxe. Quem é esse convidado? Rapaz, é Rony Gomes. Vem cá, Rony. Vem cá, Rony. Aumenta aqui a... É Rony Gomes. Rony Gomes. Grande músico, personista. Mas ele mexe mais com metal, não é isso? É. A formação de Rony... Está aberto aqui, Rony? A formação de Rony é em sopro. Pode entrar mais aqui? Fala aqui, Rony. Fala aqui, Rony. Pronto. Aí, Rony, tudo bem? Você faz o que no espetáculo, meu brother? Você faz o que no espetáculo? Eu só toco. Tu toca? É. Olha... Só toco. Tu só... Mas... Olha, então, conta a participação do Rony. Qual é a participação do Rony no espetáculo? Rony, esse espetáculo, Zio chega em Nárnia e antes de abrir o espetáculo, você passa no camarim dela. Ela, antes de montar esse espetáculo, ela passou na Feira de Peixinhos e comprou dois bonecos. E eles são os bonecos. Meu irmão, que viagem. Ela tem um... Tu tomou cogumelo? Não, não, não. Não, não. Meu irmão, que viagem. Nem o Pinó eu tomo, meu irmão. Rapaz, que viagem. Ela passou na Feira de Peixinhos e comprou esses dois bonecos, que é uma bailarina e um músico. E ela... São bonecos de corda. E aí ela dá vida a esses bonecos e um interpreta e canta e o outro é músico. Então... Toca e canta. Você já tá dando muito spoiler, viu? Você já tá dando muito spoiler do espetáculo. É pra convidar, pra incentivar a galera, porque leva a pouco que o bateu tá cruel. Então, já que você trouxe o Rony aqui, essa figuraça, né? Essa figuraça. Dá pra contar um pouquinho? Só cantar um pouco do que tem no espetáculo? Dá. Uma musiquinha com... Uma musiquinha. Vou cantar um... Agora, Titi é o seguinte, Titi tem um palavrãozinho, pode dizer? Lógico. E na TV Nova? Titi, vá. É Titi? Vá, Titi. Então, bora-se embora, meu irmão. Essa é a história de Titi. Titi é um coroa que chegou na Praia da Santa no mês de abril e o nome dele é Tiago. Tiago é um coroa que tinha um problema de bimba mole, perraia. Tiago não subia a bilola nem pra molestar. Mas ele conheceu uma rapariga de lá de Narnia chamada Quitéria. Quitéria. Por falar em Quitéria, ela tá logo abrindo em janeiro. Em janeiro é a história de Quitéria. É a história de Quitéria. Ele conhece a tal da Quitéria, isso é real. E conhece um frango doido que só vivia de fio dental no mangue, chamado Fabinho. Aí Fabinho disse, Titi, por que tu não toma um Vivi? Aí Tiago disse, Vivi? Que danado é Vivi? Aí ele disse, Viagra. Quando tu toma um Viagra, o pó fica duro, vira pau Brasil. Jura? Oxe, Tiago disse, não conhecia não. Isso foi dois mil, noventa e nove pra dois mil. Tiago foi na farmácia, comprou. O Vivi. Comprou o Vivi, meu filho. Tomou o Vivi. Quando o Vivi fez efeito. Ele pegou Quitéria pelo um braço. Pegou o Fabinho pelo outro. Levou pra dentro do mangue. E o resto... O resto se conta na música. E o resto aconteceu lá. Bora sim, bora. Titi diz que é foda Que come tudo Amargura em sua cueca Mais de meio quilo de chumbo Sei que Titi é foda Sem Vivi não levanta não Resignado e mudo Ele segue para a pegação Oi, cadê Titi? Titi Tomou o Vivi Se mandou com a rapariga Pra praia de Maragogi Cadê Titi? Cadê Titi? Maragogi é longe Tomou o Vivi Se mandou com a rapariga Pra praia de Maragogi Zefinha ficou viúva Tiago se aposentou Chupinha perdeu as botas Correndo atrás da Jô Teu pai sempre te dizia Tiago, tome cuidado Quem foge com a rapariga Se depara com o viado Oi, cadê Titi? Tomou o Vivi Se mandou com a rapariga Pra praia de Maragogi Cadê Titi? Cadê Titi? Tomou o Vivi Se mandou com a rapariga Pra praia de Maragogi Quando vem a madrugada A rapariga bambeia Com uma sandália de sola Corre pra ver a lua cheia Pois Tiago não existe Nem lavando com a água pura Sua bimba tá tão doce Parecendo a rapadura Oi, cadê Titi? Tomou o Vivi Se mandou com a rapariga Pra praia de Maragogi Cadê, cadê? Cadê Titi? Tomou o Vivi Se mandou com a rapariga Pra praia de Maragogi Eita! Bicho é um refrão que pega, velho Cadê Titi? Tomou o Vivi Fugiu com a rapariga Se mandou com a rapariga pra praia de Maragogi Dia 29 de maio A nossa primeira apresentação Única apresentação Às 19h No Teatro Barreto Júnior No Pina No Pina 9 9 8778-4620 Esse é o fone zap da produção E a gente faz tudo pra repassar o ingresso pra você Vende promocional Vende pelo Simpla Pinta e borda 29 de maio 7 da noite Galera Não se esqueçam Aurino Xavier Muito bom Tei Porra Foi um papo maravilhoso Quase uma hora de papo aqui, meu irmão Quase uma hora de papo Quase uma hora de papo Uma horinha de papo Foi bom? Gostou? Serão duas únicas apresentações Eu gostei tanto que eu tô todo molhadinho Ai De água, mineral, prata do vale Tá aqui, meu filho Não, mas você tá quente Dá nada, tá frinha Tá frinha ainda? Tá frinha Aurino A voz acabou de acordar Deu uma desafinadinha aqui e ali Mas a gente foi na luta Você é um baita de um profissional Te admiro pra cacete, viu? São duas únicas apresentações Uma de 29 e outra 5 de junho Todas as duas no Teatro Barreto Júnior São dois domingos Com intervalo de oito dias Senhoras e senhores Aurino Xavier Senhoras e senhores Hugo Esteves Muito obrigado